Então vocês ficaram sabendo que o cantor sertanejo Sérgio Reis foi submetido a um cateterismo? Mas graças a Deus ele está bem. Hashtag graças a Deus. Bora aproveitar e falar um pouquinho mais sobre cateterismo, falar um pouco sobre angioplastia. Eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar um pouquinho mais do seu medo que você está sentindo nesse momento. Então como eu falei logo no início, o cantor Sérgio Reis foi submetido ao cateterismo e em seguida foi feita uma angioplastia. Ele está bem e já ficou até da brincadeira. Até já falou que vocês vão ter que me aguentar. Uma primeira coisa que vocês precisam saber é a diferença de cateterismo de angioplastia. O cateterismo é um exame para fazer diagnóstico. A finalidade do cateterismo é identificar se você tem placa de gordura ou não nas artérias do seu coração. Se essas placas de gordura estão obstruindo parcialmente o fluxo de sangue ou se já obstruiu totalmente o fluxo de sangue. Já a angioplastia é um procedimento. Agora é como se já fosse, deixasse de ser um exame e já vira tipo uma cirurgia. Aonde o médico vai entrar com o cateter, na ponta do cateter ele tem um balão. Esse balão ele insufla, esmaga essa placa de gordura e deixa lá fixado um estente, que o pessoal chama de molinha. Logo lá no começo, quando inventaram a angioplastia, era só apenas malonado. Então o médico vinha com o cateter, malonava e, vamos dizer, esmagava a gordura. Só que depois percebia que ela começava a fechar de novo. E com o uso de estente, isso diminuiu bastante. Mas aí tinha um problema. Esses estentes começaram a fechar. Ai, me saiu de corria! Começou a haver muito o que se chama de restenose de estente. Aí que foi que fizeram? Colocaram um medicamento junto com o estente. Esses estentes são chamados de estentes medicamentosos e diminuem a chance dessa restenose. Então, uma pessoa que coloca ali um estente, ela consegue, na maioria das vezes, ficar aí, ó, 10 anos tranquilo. E de vez em quando o paciente acaba perguntando pra mim. Doutor Cota, colocaram um estente em mim. Esse estente dura quanto tempo? Ele vai depois fechar? Ele sai desse local? A primeira coisa que você tem que saber. Esse estente dura o resto da vida. Você vai morrer, você vai virar pó e o estente vai ficar lá. Agora, os estudos mostram que pessoas que colocam o estente, vamos dizer, tem uma garantia ali de 10 anos pra começar a entupir o estente. Ou entupir em outras áreas. Isso, claro, vai depender muito do seu estilo de vida. Se você tá fazendo uso da medicação. Tem uma medicação que ela é muito importante. A maioria das vezes, o paciente vai usar o quê? Clopidogrel. O clopidogrel tem uma finalidade em não deixar esse estente fechar. E nós temos também os dois irmãos do clopidogrel, que seria o prazugrel e o ticagrelor. Todos eles são ótimos. Mas assim, claro, o ticagrelor, ele é um pouquinho melhor. Em compensação, é bem, bem mais caro. Então, respondendo logo o começo da pergunta. O que é o cateterismo? É um exame. E pra que ele serve? Ele descobriu se tem placa de gordura ou não. E a angioplastia, o que é? A angioplastia é um procedimento. Pra que ele serve? Desentupir sua artéria. Agora, bora falar sobre o ponto mais temido do cateterismo, que são as complicações. O medo que a pessoa tem de fazer cateterismo. Tem risco? É claro. Sim, tem risco. Qual é o risco de ter uma complicação grande? O risco, ele é menor do que 1%. A chance de você morrer durante o cateterismo fica ali na casa de 0,1%. Significa que, de cada mil cateterismos que são feitos, uma pessoa vai morrer. Gente, se você for parar pra pensar, é muito difícil. Pensa aqui comigo. Você tem um saco com mil bolinhas, numeradas de 1 até 1.000. Aí você mete a mão no saco e diz assim, olha, eu vou puxar a bolinha 756. Caramba, você puxa a bolinha 756? É muito azar. É sim. Dependendo da situação, é muita sorte. Então veja o quanto que é difícil morrer num cateterismo. E quais são as complicações que a gente pode pegar? Vamos pegar logo as duas principais que dá medo. Infarto e derrame. Sim, você acaba fazendo um cateterismo pra evitar um infarto, você acaba tendo um infarto. E também pode acontecer um derrame. Agora, quais são as complicações mais comuns? Hematoma e sangramento. Essas de longe são as mais comuns. E aí vai uma dica importante. O melhor lugar pra diminuir hematoma e sangramento é fazer o cateterismo pelo braço, pela artéria radial. Pro médico, é muito mais confortável fazer pela artéria femoral, fazer pela perna. Mas pro paciente, realmente é melhor. O risco de complicação, principalmente essas duas, hematoma e sangramento, diminui muito. Até o retorno da vida do paciente à sua vida normal, ela é muito mais rápida. Feito o cateterismo pelo braço. Mas também eu separei aqui mais duas complicações que acontecem com uma certa frequência. Que é insuficiência renal. Porque na hora que o médico joga o contraste, esse contraste pode ir lá pro rim e danificar o rim. E claro, se nós temos contraste, tem outro risco. Qual é? Alergia. Então, pessoas podem ter alergia a esse contraste e aí acabar tendo até uma anafilaxia, tendo até o edema de glote. Mas claro, isso aí é mais raro. Aí falando assim, você fica com medo, né? Meu Deus do céu, não, não quero fazer cateterismo porque cateterismo é perigoso. Como eu falei, tem risco, tem. Mas não esqueça que tem risco de não fazer. Sim, porque eu tenho pacientes que eu indico, olha, tem que fazer o cateterismo. E o paciente se nega. Não, doutor, porque eu conheço o meu vizinho que foi fazer o cateterismo e morreu fazendo o cateterismo. Pode acontecer, como eu falei, é raro, mas pode acontecer. Mas o paciente esquece do risco dele não fazer o cateterismo. Gente, eu sei qual é o risco do cateterismo. Se eu indico o cateterismo no meu paciente, é porque eu já avaliei aqui na minha cabeça que o benefício que o cateterismo vai trazer é muito maior do que o risco. Quando eu vou sair pedindo o cateterismo pra todo mundo, de vez em quando o paciente pergunta pra mim. Doutor Cota, qual é o melhor exame pra ver se eu tenho placa de gordura no coração? Qual é o melhor exame pra ver se eu tenho artéria entupida? É o cateterismo. Agora, eu vou sair pedindo o cateterismo pra todo mundo? Não! É claro que não, porque ele tem um risco aumentado e é caro. E aí, quando eu falo de caro, eu acho que esse é o maior problema do cateterismo. O cateterismo tá custando mais ou menos aí de 5 a 10 mil reais, dependendo do lugar que você vai fazer. Quem hoje tem guardado de 5 a 10 mil reais? E isso se não for feito uma angioplastia, porque se for pra colocar aquela molinha, colocar o state, vai passar de 20 mil. Então, aí tem que analisar. Paciente particular, né? Quem tem dinheiro? Segundo, quem tem plano de saúde pra bancar? E o terceiro não tem, vai ter que esperar pelo SUS. Aí, já sabe, pelo SUS a demora que é. Então, pra finalizar, eu estimo aqui minhas melhoras pro cantor Sérgio Esca. Ele fique logo bom, logo. E volte a cantar e trazer alegria pras muitas pessoas. Então, se você chegou até aqui porque você gostou, se você gostou, eu já aponto o seu like, que ajuda demais. Claro, se inscreva no canal pra continuar recebendo vídeos como esse, de fácil entendimento, com uma pitadinha de humor. Tem dúvida? Coloca aí, que de vez em quando eu respondo umas perguntas, eu levo lá pra minha live. Você pode participar da minha live, pinga-fogo, ou responda ali na hora, todas as segundas-feiras, 18 horas, horário de vazia, 17 horas, horário aqui de Manaus. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe também o Cator Sérgio Reis. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.